Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje eu trago uma receitinha caseira de sabão líquido muito prática e simples e funciona pessoal nós vamos usar 50 gramas de sabão em pó bicarbonato de sódio e um detergente eu vou usar o de coco mas você pode usar o detergente de sua preferência eu vou pôr aqui o sabão em pó esse eu tô usando surfe de coco que vai coincidir até mesmo com detergente que eu gosto de usar o de coco né até mesmo para lavar pano rápido lavar banheiro tudo eu uso detergente de coco sempre eu compro bastante nas compras meus amores já deixa seu like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder os vídeos aqui do canal agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de bicarbonato, bicarbonato de sódio e vamos mexer agora nós vamos acrescentar por último meio litro de água fervendo prontinho agora você vai colocar no recipiente né para armazenar e já pode utilizar pessoal testem na casa de vocês vocês vão adorar e me digam aqui se vocês já fizeram essa receita vocês já conheciam essa receita de sabão líquido como vocês podem ver ele espuma bastante ele tá bem forte né detergente sabão em pó bicarbonato tudo potencializa eu já tinha um recipiente onde vou armazenar e tá pronto para ser utilizado eu só vou deixar um pouquinho destampado porque tá quente né depois eu tampo e já posso lavar roupa lavar banheiro lavar baranda casa o que eu desejar obrigada por chegar até o final do vídeo gratidão não saia daqui sem deixar o like compartilhar com as amigas aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal meus amores tchau